Para a defesa da honra, tenho dois minutos, segundo o Regimento. Agradecia que pusessem o cronómetro a zero para eu começar a utilizar o meu tempo. Senhora Presidente, a honra da nossa bancada foi atentada pela própria Senhora Presidente e cede uma extrema gravidade. Senhora Presidente, está recorrentemente nesta Comissão a dizer que o Grupo Parlamentar do Chega, que está em larga maioria aqui hoje nesta Comissão, não tem condições de civilidade, não se comporta decentemente e que está a atentar contra a honorabilidade deste órgão de soberania. Isso não é verdade, não é verdade, Senhora Presidente. Tal como não é verdade que a Senhora Presidente me tenha citado dizendo que eu tinha dito que a Senhora Presidente era senil e que a Senhora Presidente era uma sonça. Senhora Presidente, eu nunca jamais em tempo algum disse essas declarações, portanto gostava que a Senhora Presidente indicasse em que fonte e onde é que eu fiz esse tipo de declarações e gostava também que a Senhora Presidente corrigisse a sua forma de conduzir esta Comissão. Ainda há pouco, a Senhora Presidente cortou a minha palavra, muito antes de terminar o meu minuto de interpelação à mesa, interrompendo completamente aquilo que era o meu raciocínio. A seguir, falou o Sr. Deputado Cristóvão Norte e a Senhora Presidente teve uma atitude totalmente diferente. A sua diferença de atitude é manifesta. Tudo o que eu estou a dizer não é minimamente atentatório, é apenas a utilização dos mecanismos parlamentares que o Grupo Parlamentar do Chega com os 50 Deputados tem à sua disposição, Senhora Presidente. Portanto, nós não estamos aqui a atentar contra nenhum órgão. Nenhum órgão, não somos uns grandes defensores da democracia, sempre nos apresentámos a eleições livres e democráticas, não somos um partido revolucionário, somos antes um partido reformista, é por isso que nos apresentámos a eleições. Agora, não pode esperar que nós compactuemos com o tipo de liderança desta Comissão que não é equidistante com todas as forças políticas. Por isso pedia-lhe que não atacasse mais a honra desta bancada e que fosse equidistante a todas as bancadas deste Parlamento, que é essa a sua obrigação enquanto Presidente desta Comissão e, se assim for, terá o respeito deste grupo parlamentar.